Fala galerinha do canal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar aparecendo seus arquivos e mídias dentro do aplicativo Telegram Então aconteceu de você ter mexido em alguma configuração, então do nada parou de aparecer seus arquivos e mídias dentro do Telegram E vou estar mostrando como você está resolvendo esse problema dentro do seu celular Bom, o que é que você vai estar fazendo primeiramente para resolver isso? Vai vir até as configurações do seu celular Após isso você vai vir até em app Dentro de app aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Telegram Após isso você seleciona o aplicativo Telegram Vai vir até onde tem permissões E dentro de permissões você vai estar procurando pela função de arquivos e mídias Você seleciona a opção de arquivos e mídias Onde vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias Então o motivo de você não estar conseguindo ter acesso aos seus arquivos e mídias dentro do aplicativo Telegram É simplesmente porque ele não está permitido, no caso ele está desativado Então você vai ativar essa opção apertando em permitir o acesso de apenas arquivos e mídias A partir desse momento já foi ativada a função de você estar conseguindo ter acesso aos seus vídeos, fotos, documentos E entre outros dentro do aplicativo Telegram de dentro do seu celular Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E lembrando se não for inscrito ainda, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima família Jotec Phone E aí E aí Obrigado.